Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Ter que ver você assim Sempre tão linda Contemplar o sol no teu olhar Perder você no ar Na certeza de um amor E achar o nada Pois sem ter teu carinho Eu me sinto sozinho E me afogo em solidão Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Sei que eu não sou quem você sempre sonhou Mas vou reconquistar o seu amor Tudo pra mim Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia 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 Que mulher ruim Eu vou minhas coisas fora Disse que na sua casa não deitou mais não A casa é minha Você que vai embora Você que vai embora Já pra sair a nossa mãe deixa eu me gostar Ela é própria Na arte de petalhasia Júlia É campeã do mundo Ai velha tanta que eu nem reparei Que a lua Diminuía 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 E a doida Já me empurrou na hora Disse que se fosse eu não quer viver mais não Me diz Deus O que é que eu faço agora Se me olhando desse jeito ela me tem a mão Meu filho aguenta Quem mandou você gostar Dessa mulher de fase Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela sorria Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fase E a doida Já me empurrou na hora Disse que se fosse eu não quer viver mais não Me diz Deus O que é que eu faço agora Se me olhando desse jeito ela me tem a mão Meu filho aguenta Quem mandou você gostar Dessa mulher de fase Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela sorria Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fase E aí de menino Eu me criei na putaria Agora tu quer que eu mude Desculpa a vida Mas teu coração que luz Sabe minhas prioridades E farra é uma delas Então não me acompanha Porque eu não sou novela Não me acompanha Porque eu não sou novela Eu sou rebelde porque a farra diz assim Porque eu pego Prega as novinha é tudim Só bebo um esquim Sou da cachorrinha Eu sou da cachorrinha Eu sou da cachorrada e eu sou seu cachorrinha Prega as novinha é tudim Prega as novinha é tudim Desculpa a vida Desculpa a vida Mas teu coração que luz Sabe minhas prioridades E farra é uma delas Então não me acompanha Então não me acompanha Porque eu não sou novela Então não me acompanha Porque eu não sou novela Eu sou rebelde porque a farra diz assim Porque eu pego Prega as novinha é tudim Só bebo um esquim Sou da cachorrinha Eu sou da cachorrinha Eu sou seu cachorrinha Eu sou rebelde porque a farra diz assim Porque eu pego Prega as novinha é tudim Só bebo um esquim Sou da cachorrinha Eu sou seu cachorrinha Prega as novinha é tudim Só bebo um esquim Sou da cachorrinha Eu sou seu cachorrinha Eita, meu irmão Que solinha é esse? Eita, meu compadre Rabarubitê Simbora minha banda Quer fazer? A cachorrinha E ela me olha com aquela carinha Eita, meu Deus do céu Tô, 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 tô O jeito que me olha com carinha De marra me faz enlouquecer Novinha tá no hype Com o corpinho no grau Baby, vamos se envolver Em minha rio na minha cama Deixa eu pilotar seu corpo Vamos fazer loucuras Pra maioria de Deus do Em minha rio na minha cama Eita, meu amor Super legal Eita, meu amor Não me engança no hype com o corpinho no grau Baby, vamos se envolver Em minha real na minha cama, deixa eu pilotar seu corpo Vamos fazer loucuras pra maioria de Deus Bumbum rebelde, que sobe e desce sem parar Bumbum rebelde, fez uma lança paixona Bumbum rebelde, que sobe e desce sem parar Bumbum rebelde, fez o Japão Bumbum rebelde, que sobe e desce sem parar Bumbum rebelde, fez uma lança paixona Bumbum rebelde, que sobe e desce sem parar Bumbum rebelde, fez o Japão se apaixonar Eu me apaixonei Ei, tio menino E a pãozinha da cachoeira Chama na abração Arregaça metaleiro do Japão Brasil me abrindo Tu, 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 tu Mulherada, meu mano, bater cabeça Fica a vontade com os amigos a noite inteira Na atividade do sapatinho Do minha bicada, sempre colo no brotinho Eu sou da antiga e não tô de bobeira E o tapizê, japonzinho da cachoeira Na atividade do sapatinho Do minha bicada e sempre colo no brotinho Eu sou da antiga, meu mano, não tô de bobeira É o japonzinho, japonzinho da cachoeira E o rocatuca, e o rocatuca Vem minha gostosa que hoje eu vou te barulhar Joga o tambor pro alto que eu quero bater E hoje eu danço a noite inteira com você E o rocatuca, e o rocatuca Vem minha gostosa que hoje eu vou te barulhar Joga o tambor pro alto que eu quero bater E eu quero tuca na fuchuca com você E a pãozinho Piripiri Piriguete Quando ela me vê, ela mexe Piripiri Piripiri Piriguete Rebola, levaga e depois desce Piripiri Piriguete E sai a rodada, usa a rosinha, decote Fidental com um monte de purpurina Ela não paga, ganha cortesia Dá uma carreira que é pra não entrar na fili Vai na micareta, vai no pop rock Festa de axé Ela só anda de topa, usa frilho E se no umbigo Quando toca o japonzinho ela endora E quando ela me vê, ela mexe Piripiri Piripiri Piriguete Rebola, levaga e depois desce Piripiri Piripiri Piriguete Quando ela me vê, ela mexe Piripiri Piripiri Piriguete Rebola, levaga e depois desce Piripiri Piripiri Piriguete Oh, de abondizinho, Ramorub Filipicki, MC Papo Dois Antobertório Novo do Jebãozinho, tava batendo o paredão De mini saia a rodada, usa a rosinha, decote Fidental com um monte de purpurina Ela não paga, ganha cortesia Dá uma carreira que é pra não entrar na fili Vai na micareta, vai no pop rock, festa de axé, ela só anda de top Usa brilho, ensina um umbigo, quando toca o rapãozinho ela entola E quando ela me vê, ela mexe E rebola, derroga, depois desce E quando ela me vê, ela mexe E quando ela me vê, ela mexe Proibido amor, seu pai não quer deixar você sair comigo e trancou você no quarto Proibido amor, seu pai pensar que sou vagabundo, marginal e não tenho trava Proibido amor, seu pai não quer deixar você sair comigo e trancou você no quarto Proibido amor, seu pai pensar que sou vagabundo, marginal e não tenho trava Trabalho sim senhor, e não tenho nada, é minha roupa e minha comida, é você que paga E pare por favor, não deixa ela magoada, e se tocar nela de novo, tira ela de casa Será que você nunca amou ninguém na sua vida Então me diz por que não entenda sua filha Proibido amor, seu pai não quer deixar você sair comigo e trancou você no quarto Proibido amor, seu pai pensar que sou vagabundo, marginal e não tenho trava Proibido amor, seu pai não quer deixar você sair comigo e trancou você no quarto Proibido amor, seu pai pensar que sou vagabundo, marginal e não tenho trava Trabalho sim senhor, e não te devo nada, nem minha roupa e minha comida, é você que paga E pare por favor, não deixa ela magoada, e se tocar nela de novo, tira ela de casa Será que você nunca amou ninguém na sua vida Então me diz por que não entenda sua filha Eita solim pra machucar o coração do mundo E puta que pariu, meu gato botou um ovo, mas o gato não foi ovo Puta que pariu de novo, puta que pariu Pega o gato a rocha, o gato não é gato, é uma caca, é banana pra todo lado Puta que pariu, meu gato botou um ovo, mas o gato não foi ovo Puta que pariu de novo, puta que pariu Pega o gato a rocha, o gato não é gato, é uma caca, é banana pra todo lado Ela sempre me dizia que o som encontra ria e balança sem parar Puta que pariu, tô falando papo sério, tanto cheio de mistério, ela não para de arrojar Puta que pariu, no teclado direitinho, puta que pariu, na guitarra do cabelo Puta que pariu, a metaleira tá rochando, puta que pariu, no passinho gostosinho Puta que pariu, é no passinho gostosinho Puta que pariu, é no bairro do meu negão Puta que negócio negão, ai meu Deus do céu Jô, lá ele, eu não tenho negão na MIT Meu baixista, arregaça que acaba em vão Jô Eita minha mãe Puta que pariu, meu gato botou um ovo, mas o gato não põe ovo Puta que pariu de novo, puta que pariu Pega o gato a rocha, o gato não é gato, é uma caca, é banana pra todo lado Puta que pariu, meu gato botou um ovo, mas o gato não põe ovo Puta que pariu de novo, puta que pariu Pega o gato a rocha, o gato não é gato, é uma caca, é banana pra todo lado Ela sempre me dizia que o som que conta ria e balança sem parar Puta que pariu, tu falando papo certo, tanto cheio de mistério, ela não para de arrojar Puta que pariu, no teclado de retinho, puta que pariu, na guitarra do cabelo Puta que pariu, a metaleira tá arrojando, puta que pariu, no passinho gostosinho, vai vai Puta que pariu, a metaleira tá arrojando, puta que pariu, é no passinho gostosinho Puta que pariu, é no bairro do meu negão, puta que negócio negão, ai meu Deus do céu Exclusive Acorda pra tu magagal, meu irmão, ai meu Deus do céu Quem nunca tomou, escuta ver sucesso aqui, das antigas O rio acordei pra beber Pra beberão O rio acordei pra beritar, meu Deus Berita, negão O rio acordei pra comer água Comer, negão O rio acordei pra mamar, meu bem Não, não, negão Eu vou beber pra esquecer meus problemas Berita, negão Eu vou beber pra esquecer minhas dívidas Berita, negão Eu vou beber pra esquecer minhas gostias Berita, negão Eu vou beber que eu quero alegria Bebe, negão Bebe, negão Beba, doce, milone, pitu e rainha Oh meu Deus Bebe, negão 51 caninha da roça, meu Deus Bebe, negão Tá comigo, chugá, cugá, 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 cugá Bebe, negão Que é pra acalmar, meu coração, meu Deus Bebe, negão Eu vou beber pra esquecer meus problemas Bebe, negão Eu vou beber pra esquecer minhas angústias Bebe, negão Eu vou beber pra esquecer minhas dívidas Bebe, negão Esquecer o Serrasa e o SPC, meu Deus E bebe, negão Bebe, negão A metalera do Japão Bora sim, bora, bebê, de uma cachaça, meu Deus O verão chegou E a bonzinha Ei, te abagacei Vai começar o herão Carnaval Bota pra bater no paredão E a bonzinha, bebê Chama-chan Eu tô legal e a geral Tô de boa que astral Suingueira do Japão Já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão É o som que conta ria, o bravo dos paredão Tô legal e a geral Tô de boa que astral Suingueira do Japão Já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão É o som que conta ria, o bravo dos paredão Tô no meio da galera Mulherada, me espera Põe um uísque de montão Só não pode ficar bimbo para não cair no chão Tô no meio da galera Mulherada, me espera Tome cana de montão Bora tomar gachaça, o cara fica em dor Eu tô legal e a geral Tô de boa que astral Suingueira do Japão Já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão É o som que conta ria, o bravo dos paredão Tô no meio da galera Mulherada, me espera Tome cana de montão Só não pode ficar bimbo para não cair no chão Tô legal e a geral Tô de boa que astral Suingueira do Japão Já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão É o som que conta ria, o bravo dos paredão Tô legal e a geral Tô de boa que astral Suingueira do Japão Já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão É o som que conta ria, o bravo dos paredão Ei, tia menino Carregaça do paredão, meu compara Chima e chico Fica pinaca no Brasil Pessoalinha aqui, tô com o Ituca, é paredão no mundo Simbora Tá na rota lá em Luceno Jacumã E o pessoal E o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Arrocha, menino Chama Só pra esse negócio aí A metalena do Japão Olha, me diz aí, novinha, o que você vai querer Eu tô topando tudo, tô de praça e nem me ver Tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Quero fazer a porta, é o dia, mãe Cê manda, me diz aí, novinha, o que você vai querer Eu tô topando tudo, tô de praça e nem me ver Tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Quero fazer a porta, é o dia, mãe Mas hoje eu tô topando tudo, tô solteira, tô doideira Avisa pras novinha que hoje tem bagaceiro No quarto espelhado do jeito que a gente quer Tá todo mundo bebendo em rodízio de molhar Olha no fórum desse homem, o jeito que é tudo amiga O lance é o lance, tão profundo aqui da briga Vai ter pra todo mundo, que ninguém se desespera Se der na cara, eu vou passar na cara Olha, menino, aí, novinha, o que você vai querer Que eu tô topando tudo, tô de praça e nem me ver Tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Aí, eu quero fazer a porta, é o bonzinho Então vem assim, bora Chama, é o bonzinho Eita, menino A metalera do riapão Me diz aí, novinha, o que você vai querer Que eu tô topando tudo, tô de praça e nem me ver Tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Quero fazer a porta, é o dia, mãe Mas eu já tô topando tudo, tô solteira, tô doideira Avisa pras novinha que o rio tem bagaceiro No quarto espelhado do jeito que a gente quer Pra todo mundo beber, tem rodízio de mulher Olha no fórum desse um jeito que é tudo, amiga O lance é o lance, tão profundo aqui da briga Vai ter pra todo mundo, que ninguém se desespera Se der na cara, eu vou passar na cara Olha, menino, aí, novinha, o que você vai querer Que eu tô topando tudo, tô de praça e nem me ver Tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Ai, eu quero fazer a boa, riapãozinho Então vem simbora Chema Riapãozinho Eita, menino A metalera do riapão Pra que é pra cantar os sucessos Tudo e dessa antiga O que tocou nos paredão É de casa O banheiro é nos pratos O caba cantando no banheiro É isso aqui, ó Eu fui ontem na boate Eu aprendi a nova dança Que faz mexer o corpo todo A nova dança que balança É uma dança sensual Que que rebola é a gatinha E todo homem fica dor Quando ela faz a tarrachim É a mesma tarrachim Chama 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 Uuuh Uuuh Ai Ei, tia menino Uuuh Essas damas tão bonitas São damas maravilhosas E dançando a tarrachim Ficam todas glamourosas Eu fui de um bota da pesada Dança com a dama Sem parar Eu aprendi uma nova dama Agora quero tarrachim Quero dar uma que balança Quero dar uma que balança Quero dar uma que balança Quero dama E balança tarrachim Eu quero dar uma que balança Eu quero dar uma que balança Quero dar uma que balança Meu Deus do céu Eu fui de dor na boate Eu fui ontem na boate Eu aprendi uma nova dança Que faz mexer o corpo todo A nova dança que balança É uma dança sensual Que que rebola é a gatinha E todo homem fica dor Quando ela faz a tarrachim Ei, tia menino Essas damas tão bonitas São damas maravilhosas E dançando a tarrachim Ficam todas glamourosas Eu fui de um bota da pesada Dança com a dama Sem parar Eu aprendi uma nova dama Agora quero tarrachim Quero dar uma que balança Quero dar uma que balança Quero dar uma que balança Eu quero dar uma que balança Eu quero dar uma que balança Eu quero dar uma que balança Eita menino, a rocha, bota pra bater no paredão E a bonzinha cachoeira, broma no bichinho, brininho no bicho É da pegada do riapão, cheio da cheio E a bonzinha, arregaça mesmo para, cima da minha barra E lá vem ela desfilando na poeira O cantor já mandou aumentar o pé A raquirama, barulho de correr na pista Só pra ver a morena rebolar Só pra ver a morena rebolar E só pra ver a morena rebolar A raquira rebola o som solinho A raquira rebola o som solinho A raquira rebola o som solinho E lá vem ela desfilando na poeira O cantor já mandou aumentar o pé A raquira, barulho de correr na pista Só pra ver a morena rebolar E só pra ver a morena rebolar Só pra ver a galinha rebolar A raquira rebola o som solinho A raquira rebola o som solinho Chão, 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 chão Ela rebola e vai lixando Bola o som solinho Eita raponzinho Bota pra bater no paredão, meu irmão Debaixando, massa e sensação Olha só o cantor, duas feras Cheguei, praia de Copacabana E chinela arroiana Com meu paredão Tocando piseiro Lotei, uma mancheira de piranha Fumando, tomando cana Chapadinha pra cair no desmanteiro Cheguei, praia de Copacabana E chinela arroiana Com meu paredão Tocando piseiro Lotei, uma mancheira de piranha Fumando, tomando cana Chapadinha pra cair no desmanteiro O que eu mais quero é ficar Vem, chapada na praia Chapadinha na praia O que eu mais quero é ficar Vem, chapada na praia Chapadinha na praia Pode ser cerveja, um misto e um vodka Mas traz bondinho pra mim O que eu mais quero é ficar Vem, chapada na praia Chapadinha na praia Bota pra bater no paredão, meu irmão E chapadinha na praia Cheguei, praia de Copacabana E chinela arroiana Com meu paredão Tocando piseiro Lotei, uma mancheira de piranha Fumando e tomando cana Chapadinha pra cair no desmanteiro Cheguei, praia de Copacabana E chinela arroiana Com meu paredão Tocando piseiro Lotei, uma mancheira de piranha Fumando e tomando cana Chapadinha pra cair no desmanteiro Tudo que eu mais quero é ficar com sapata na praia, chapadinha na praia Tudo que eu mais quero é ficar com sapata na praia, chapadinha na praia Pode ser cerveja, um mistério, lógica, mas da gordinha O que eu mais quero é ficar com sapata na praia, chapadinha na praia Eu fico imaginando o que a gente vai fazer Tô sentando e rebolando numa noite de prazer Vem morar aqui pertinho, oito três é o DDD Então vem pra cá novinha, ai bebê Chama, bota a mão na parede, eu te deixo forte Pede com maldade, toma poque, poque, poque Com a mãozinha na parede, eu te deixo forte Pede com maldade, toma poque, 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 poque Chama aí a vozinha Bota a mãozinha na parede, eu te deixo forte Pede com maldade, toma poque, poque Com a mãozinha na parede, eu te deixo forte Pede com maldade, vai novinha, chama Eu fico imaginando o que a gente vai fazer Tô sentando e rebolando numa noite de prazer Vem morar aqui pertinho, oito três é o DDD Então vem pra cá novinha, que eu vou te satisfazer Bota a mãozinha na parede, eu te deixo forte Pede com maldade, toma poque E com a mãozinha na parede, eu te deixo forte Pede com maldade, toma Bota a mãozinha na parede, eu te deixo forte Pede com maldade, toma poque, poque Pedro Sampaio e a vozinha na parede Pedro Sampaio e a vozinha da cachoeira Ei, Xamini Semana Brassan Semana Minha Banda Metalera do Japão Do nada virou uma rei Sá de um chão Ei, Xamini Felipe Amorim E a vozinha da cachoeira Temos juntos, é o compado Fala assim Postura não te vi Mas tu quebrou minha má E aí, no teu shortinho Já cara de malada Se aproximou de mim Como que não quer nada Eu só falei assim Deixa sapato Não vai se apaixonar Que eu só quero fuder Sarra, sarra Aqui no baile Que amanhã é pra viver Mas se quer rote Mas não vai se mover Vai ser bacana Só se enlouquecer Não vai se apaixonar Que eu só quero fuder Sarra, sarra Aqui no baile Até o dia amanhecer Pede que eu vou te dar Mas não vai se mover Toma, toma, toma Sei lá, vizinho Postura não te vi Mas tu quebrou minha má E aí, no teu shortinho Na cara de malada Se aproximou de mim Como que não quer nada Eu só falei assim Deixa sapato Não vai se apaixonar Que eu só quero fuder Sarra, sarra Aqui no baile Amanhã é pra viver Pede que eu vou te dar Mas não vai se mover Vai ser bacana Só se enlouquecer E não vai se apaixonar Que eu só quero fuder Sarra, sarra Aqui no baile Amanhã é pra viver Tchau, bebê Pede que eu vou te dar Mas não vai se mover Vai ser bacana Vai ser bacana Bota, vai E não vai se apaixonar Que eu só quero fuder Sarra, sarra Aqui no baile Que amanhã é tchau, bebê Pede que eu vou te dar Mas não vai se mover Vem, vem Vem, no vizinho Deposito da Cachoeira Felipe Amorim Créio DJ E na Capitão E a metadeira do Japão Deposito da Cachoeira Mais diferente que do Balançando, 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 balançando Roba no beat Arruma a mala e vem se bora morar com o Japãozinho Vai faltar nada pro mim E não tem ser humano no mundo que pode suportar a dor que eu estou sentindo Tudo que eu faço só vejo seu rumo olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Eu vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais em 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 Esse Japãozinho aqui é todo seu Esse Japãozinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais em Saudades de você, saudades de você Eu vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais ele Arruma a mala e vem morar mais ele E esse bebezinho aqui é todo ser Esse bebezinho aqui é todo ser Arruma a mala e vem morar mais ele Arruma a mala e vem morar mais ele E esse japãozinho aqui é todo ser Esse bebezinho aqui é todo ser Eita que esse bebezinho é teu Chama Chama e é malzinho Como dizia meu parceiro Big Love Coladinho, coladinho Big Love não, Big Love sensação E Rafinha Big Love Aí sim, cumpa Eu e a pãozinho Diferente de tu Bando bater do paredão Eita, dona Maria Eu falei que essa aqui eu ia lançar no Carnaval Alô, dona Maria, vamos sair mais tarde Tá tudo no esquema, quero dar rolê de nave Eita, tranquila, tá suado A noite tá um mel, o carro da coroa hoje vai virar motel Baixa o som e baixa o som e baixa o banco Ai, eu tô gostando Olha devagar que o carro tá balançando Eu vou por baixo e tô por cima Vou por rama Vai devagar que o carro tá balançando E eu vou encaixando, vou encaixando Vai devagar que o carro tá balançando Eu vou por baixo e tô por cima Alô dona Maria, vamos sair mais tarde Tá tudo no esquema, quero dar rolê de nave Tá tranquila, tá suave, a noite tá um mel O carro da coroa hoje vai virar motel Alô dona Maria, vamos sair mais tarde Tá tudo no esquema, quero dar rolê de nave Tá tranquila, tá suave, a noite tá um mel O carro da coroa hoje vai virar motel Baixa o som e baixa o banco Vai derrubar que o carro tá balançando Eu vou pro baixo e tu por cima Eu tô gostando E eu vou encaixando Vai derrubar que o carro tá balançando Eu vou pro baixo e tu por cima Vai empurrando Vai derrubar que o carro tá balançando Chama no sol ali Essa é pra bater no paredão Carnaval chegou E a mãozinha da cachoeira Ele é do mar e o carro quebrou Eu vou empurrar E foi da mãozinha E foi da mãozinha lá em cima E a mãozinha da cachoeira Estourou E meus parceiros me ligaram Perguntaram onde é hoje Que tem farre de mantelo Onde é que vai gerar? Não sei onde vai ser É só me acompanhar Sou bagaceiro raiz E qualquer lugar é lugar E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria Vem a noite viradinha Carro lotado de som e mesa cheia de novinha E pra onde tem putaria Vem a noite viradinha Carro lotado de som e mesa cheia de gatinha E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria Vem a noite viradinha Carro lotado de som e mesa cheia de novinha Pra onde tem putaria Vem a noite viradinha Carro lotado de som e mesa cheia de gatinha E meus parceiros me ligaram Perguntando onde é hoje Que tem farre de mantelo Onde é que vai gerar? Não sei onde vai ser É só me acompanhar Sou bagaceiro raiz Qualquer lugar é lugar E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria Vem a noite viradinha Carro lotado de som e mesa cheia de novinha E pra onde tem putaria Vem a noite viradinha Carro lotado de som e mesa cheia de novinha E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem putaria Vem a noite viradinha Carro lotado de som e mesa cheia de novinha Pra onde tem putaria Vem a noite viradinha Carro lotado de som e mesa cheia de novinha E pra onde tem putaria, vira noite e vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de nauvinha Pra onde tem putaria, vira noite e vira dia Tem o Japãozinho, meus parceiro e Guilu Linha É o Japãozinho da Cachoeira, meu padrão Bota porrô, bota piseira, chama na abraçã Pergunta onde eu tô, tô lá, viu? Capãozinho da Cachoeira e Guilu Linha, um bravo pra nós Mentirosa se todo mundo descobre que se rói Mas volta sempre que a lua sobe, você desce Gostosinho no colo do pivete E fala que eu não presto, mas tá me usando mesmo assim Diz que eu iria em passado, mas tá virando-lhe E diz que é verdade, que tem saudade Do meu homem gostou de safadinho Diz que é verdade, que tem saudade De dar galopada no macete Eita, Japãozinho, chama chama na abraçã Rambam no bichê, arregaça minha mão Balaçã, balaçã, uou Mentirosa se todo mundo descobre que se rói Mas volta sempre que a lua sobe, você desce Gostosinho no colo do pivete E fala que eu não presto, mas tá me usando mesmo assim Diz que eu iria em passado, mas tá virando-lhe E diz que é verdade, que tem saudade Do meu homem gostou de safadinho Diz que é verdade, que tem saudade De dar galopada no macete Diz que é verdade, que tem saudade Do meu homem gostou de safadinho Diz que é verdade, que tem saudade De dar galopada no japonzinho Galopada gostou E a pãozinho da gajoê É pra bater no paredão É perto pra atualizar E a pãozinho da gajoê Diz que é verdade, que tem saudade Do meu homem gostou de safadinho E a pãozinho da gajoê Não prometi que ia dar certo E mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso E disse aonde você foi Meu bem quando chegar vai ver, fiz nossas balanças Que o cheiro é mais que ter uma vida caralho Mas ela é mó bagunçada Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenho com caneta Nós dois na pelineta Vermelho sangue e o dito que você diz Rasgando a cidade toda Rasgando a cidade toda na madrugada De manhã cedo vem pelada e quase me engoliu Ela vem me acordar, me beijou Café da manhã em Paris As crianças pulando na cama Vai dizer que eu não sou feliz Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressando Às vezes estarando Vou lá preparar um chá, só pra te ver sorrir Comprei uma Alde blindada São Paulo tá fora Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Tretas quando lembra das tretas Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenho com caneta Nós dois na pelineta Vermelho sangue e o dito que você diz Rasgando a cidade toda na madrugada Na marcha lenta a vida sempre acelerada Eu fumo só quando ela bola e a gente namora Não temos tempo a perder Eu nunca prometi que ia dar certo Deixei seu bolso de pandora somente de história E se eu venci foi você Que sempre fez questão de ficar perto Esses dias dormiu bolada e nem me cumpriu De manhã cedo veio pelada e quase me engoliu Ela veio me acordar, me beijou Café da manhã em Paris As crianças pulando na cama Pra dizer que eu não sou feliz Eu sou feliz Felizão Felizão Hungria E aí que menino Bota pra bater no paredão Chão Salve, salve, salve minhas comunidade E jamais esquecerei minhas raízes Moleque solto, cria de favela Carafechadas e poucas ideias Jacaré do peito, cordãozão de ouro Fajado cheiroso, pique mafioso E nós não é herói E nós não é herói Mas também não é vilão E fumaça pra cima E com pão da mão No baile nós é herói As bandas assim jocam Elas são loucas Luluca nos meloca E nós é maluqueiro E é disso que elas gostam Nos envolvido, envolvido na marola No bolso, nos maloca Na cintura, uma globa Os playboy fala que é sorte Nós batendo de amarote E nós é maluqueiro E é disso que elas gostam Nos envolvido, envolvido na marola No bolso, uma loca Na cintura, uma globa Os playboy fala que é sorte Nós batendo de amarote A cena é boa Chega, chega É coar Só se for pra pegar impulso E a fãzinho Moleque, sou cria de favela Carapixadas e poucas ideias Jacaré no peito, cordãozão de ouro Fajado cheiroso, pique mafioso E nós não é heróis Mas também não é vilão E fumaça pra cima E copão na mão No baile, nós é rei As bandidas assim, joca Elas são lucas Luluca nos meloca E nós é maluqueiro E é disso que elas gostam Nos envolvido, envolvido na marola No bolso, os maloca Na cintura, uma globa Os playboy fala que é sorte Nós batendo de amarote E nós é maluqueiro E é disso que elas gostam Nos envolvido, envolvido na marola No bolso, uma loca Na cintura, uma globa Os playboy fala que é sorte Nós batendo de amarote E é disso que elas gostam E é disso que elas gostam E é disso que elas gostam Passei de narva, ela me viu Na rua da água, aportando o fuzil Me mamba no beco, um pouco distante E me satisfaz, eu tô na onda do funk Passei de narva, ela me viu Lá na cachoeira, aportando o fuzil Me mamba no beco, um pouco distante E me satisfaz, eu tô na onda do funk Tipo Hollywood E se controla a vida, vem você Minas kereka Toma, toma, toma Toma, toma Toma e toma E se controla a vida, vem você Minas kereka Toma, toma Toma, toma E se controla a vida, vem você Minas kereka Bacetina, ela me viu Na rua da água, portando fuzil Me mama no beco, um pouco distante E me satisfaz, eu tô na onda do funk Bacetina, ela me viu Lá na cachoeira, portando fuzil Me mama no beco, um pouco distante E me satisfaz, eu tô na onda do funk Tipo Hollywood E se controla a vida, vem você me na xereca Toma, 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 toma Toma, 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 toma E se controla a vida, vem você me na xereca E se controla a vida, vem você me na xereca E pra você que duvidou A metaleira do Japão chegou A metaleira do Japão, meu compadre E se controla a vida, vem você me na xereca Toma, 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 toma E se controla a vida, vem você me na xereca Toma, 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 toma Sobe balançado Aqui só tem menino astuto Nós dois tá quando tá escuro Pode, 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 coloca, coloca tudo E é que é isso, minha boa É pra bater no parede ao meu irmão É perto atualizado E é pãozinho Xemaxe 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 pra mim, pra minha boa Agulho, um bagulho vai ser de verdade Nós vai fudir no modo hard Nós bota tudo, bota tudo com vontade Na brisa sem frase alarde Tropa do Japãozinho só tem menor salvagem Fode, fode sem massagem Nós bota tudo que elas gostam de verdade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto Nós gostam quando tá escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Rasgando o paredão Repertório 100% atualizado E a pãozinha é cachoeira Bora sim, bora, velha, tá lendo Arregaça a minha banda E a pãozinha Cubre a mão dos paredão E minha olheira é essa, meu velho E a pãozinha é cachoeira Engenharia de fruta, fumaça, até o amanhecer Som do talo na praia, paraíso privê Rú bota pra fuder em cima da lancha Pro sarra, na carona, na Juliane, na Fernanda Enquanto elas balançam, 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 lançam Enquanto elas balançam, 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 lançam Hoje vai rolar putaria Tô com as amiguinha E na má intenção elas vai jogar Manda-romba Com cara de safada Ela sobe, desce e trava Alçando e a pãozinha elas vão jogar Cheio de fruta, fumaça, até o amanhecer Som do talo na praia, paraíso privê Vou botar pra fuder em cima da lancha Pro sarra, na carona, na Juliane, na Fernanda Enquanto elas balançam, 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 lançam Enquanto elas balançam, 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 lançam Hoje vai rolar putaria Tô com as amiguinha E na má intenção elas vai jogando A raba Tô com essa safada Ela sobe, desce e trava E o som do tabuzão Ela vai jogando Eu disse hoje Vai rolar putaria Tô com as amiguinha E na má intenção elas vão jogando A raba Com cara de safada Ela sobe, desce e trava Alçando e a pãozinha elas vai jogando Balançam, 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 lançam, lançam Girifruta, fumaça, até amanhecer o dia Vai beber É você da Cachoeira, meu ladrão Repertório atualizando Raba no bichão Vai descendo ao som do tabuzão Avisa que eu cheguei Chegou botando pressão Com a rada e manidona Que mete o louco Que faz gostoso E não se apaixona Dessa vez tu não deu azar Se envolveu com especialista Veio iludir E saiu iludir Bote do sapato, iludir do quê? Se tu mande a mesma, então quero ver Então quero ver Então quero ver Ela sentou Tan-tan-tan Rebulou Tan-tan-tan Se apaixonou Tan-tan-tan No Vuk Vuk Viciou Ela sentou Tan-tan-tan E rebulou Tan-tan-tan Se apaixonou Tan-tan-tan No Vuk Vuk Ela gostou Que já ganhou Tan-tan-tan Que já ganhou Tan-tan-tan Se apaixonou Tan-tan-tan E o Japãozinho Ela sentou Tan-tan-tan E viciou Tan-tan-tan Ela gostou, tá, 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 no hook, hook, ela agamou E a ganhou, e a ganhou E a ganhou, meu compadre Chego botando pressão, com marra de manedona Que mete o louco, que faz gostoso, e não se apaixona Dessa vez tu deu azar, se envolveu com especialista Veio iludir, e saiu iludir Bandido o sapado, iludido o que? Se tu manja mesmo, então quero ver Ela acentou, tan, 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 rebolou, tan, tan, tan Se apaixonou, tan, 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 no hook, hook, viciou Ela acentou, tan, 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 e rebolou, tan, 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 se apaixonou, tan, tan No hook, hook, ela gostou, e a ganhou, tan, 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 se apaixonou, tan, tan, tan E o Japãozinho, ela acertou E viciou Ela gostou No hook, hook, ela gamou E o Japãozinho, ela acertou E o Japãozinho E o Japãozinho, ela acertou E o Japãozinho E o Japãozinho, ela acertou E o Japãozinho E o Japãozinho, ela acertou E o Japãozinho